Olá gente, mais um vídeo da madrugada, tá bom? Então, nós vamos fazer uma receita inusitada, tá? Isso aqui eu vou fazer também um chá para vocês saberem as propriedades, os benefícios que essa folha aqui nos traz. Isso aqui é folha de pimenta, biquinho ou qualquer outra folha de pimenta que você tenha, traz muito benefício. Resumindo, se eu colocar isso aqui no sabão, não vai me fazer mal, não vai arder minha mão, não vai, é ao contrário. Se você pegar esse sabão, seria até melhor que a gente fizesse com sabão sem soda, mas que vai fazer com soda, a gente deixando o tempo de cura, não há problema algum. Mas também serve para pisoríase, que é aquela feridinha que dá na cabeça, aquela coceira que dá na cabeça, a gente pode estar passando. Serve como um anti-inflamatório. Então, se a gente está lavando ali a roupa ou a louça com isso, mal não vai nos trazer, tá? Porque serve para artrite, artrose, todos os problemas de pele, tem muitos problemas de pele, circulação sanguínea. Lógico que através do sabão, o sabão está misturado, seria melhor que fosse um chá. Então, eu só estou explicando a vocês que mal não há em fazer, tá? Então, nós vamos fazer hoje de folha de pimenta, biquinho, tá? Vou botar no liquidificador com 100ml de água. Aqui eu já tenho, ó, eu peneirei 2 litros de óleo, vou colocar também 280ml de soda com 150ml de água, tá bom? E um pouquinho de detergente para poder endurecer mais esse nosso sabão, tá ok? Vou lá então bater. Bom, gente, corta aqui, já bati a pimenta, as folhas da pimenta e a pimenta biquinho, gente, ela não arde, tá? Somente a semente e é bem, bem pouquinho. Em casa a gente usa. Pimenta biquinho não arde, só se arde outras pimentas e as outras pimentas são a semente. Amém. E o pimenta, minha filha, sabe? Nem a semente da pimenta biquinho arde. Nem a semente da pimenta biquinho arde. Então, vocês não precisam ficar preocupados. Aqui a gente colocou já o detergente, tá? Aí a gente vai colocar agora aqui, já vai misturar aqui o sumo que deu, ó. Só botei 100 ml. Minha filha queria que eu botasse somente 50, mas eu não quis colocar 50 não. Achei melhor botar 100. Então, André, esse sabão aqui depois que eu posso passar, se for necessário, sim, pode passar. Assim como eu falei o outro, o de babosa, passar na micose de unha, até mesmo na perna, quem tem problema de lisipela e tudo. Você pode pegar um pedacinho e passar, tá? O ideal mesmo seria que a gente pudesse estar fazendo um sabonete. Mas eu estou providenciando tudo isso com muita calma. Não tenho pressa de nada, não. Estou continuando mexendo aqui. Vou botar a soda agora. Olha que cornida que vai ficar, hein? Enquanto eu vou mexendo aqui pra engrossar, ó, já praticamente tá no ponto, tá? Eu vou desligar um pouquinho pra vocês não ficarem esperando aqui, tá? Gente, olha. Estou aqui mexendo por 10 minutos, tá? E eu quero mostrar a vocês aqui a foto. Como está de madrugada, pra não trazer o pezinho aqui. É a... Essa pimenta aqui, tá? É a pimenta biquinho. Então, a folha dela, nós pegamos, porque minha filha, ela trabalha com isso. Tá? Então, ela não arde, só traz benefício e saúde, aumenta, vocês, né? Ó, aqui, ó, a plantaçãozinha da minha filha. Que ela... Então, é dessa folhinha aqui, essa folhinha aqui que eu peguei e tô fazendo. Vamos ver se a gente consegue colocar aqui, que eu não coloquei o plástico muito do lado aí, não. Vai ter que... Segura o plástico aqui pra mamãe aqui, filha. Nessa ponta aí, isso. Que eu vou ver aqui, ó. Problema todo aqui na lateral. Solta as laterais, isso é bom, tá bom, tá bom. Precisa não, precisa não. Só soltar na lateral aqui. Que dá, tia. Pode soltar aí, pode soltar aí. Só pra que vocês saibam, tá, gente? Então, Deus abençoe o nosso dom. Mais um sabão da madrugada pronto. Tá? E eu quero dar uma notícia pra vocês. Aqueles que estão orando por mim, tá? O meu primeiro exame que eu fiz, saiu o resultado. E, graças a Deus, não deu nada para câncer. Tá ok? Muito obrigada a todos vocês. Eu tô muito feliz. E aqueles que também estavam orando pelo meu pai, ele vai ser operado no próximo dia 17 de junho. Já está marcada a cirurgia, finalmente. O Senhor abençoou. Nada acontece no nosso momento, se na hora de Deus. Tá? Quero agradecer muito a vocês. Muito mesmo pela compreensão total. Total, 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 total. Tá? Deus abençoe vocês. Até lá. Gente, mais resultados de um vídeo desta madrugada. Não se passaram nem 12 horas. O sabão já está bom pra corte. E eu estou cortando pra vocês verem. Porque muitos perguntam por que mina a água. Isso tudo faz parte, gente, do processo de cura. Tá? Evaporar. Evaporação da soda. De tudo que não serve. Daquela ardência que você sente quando você usa soda fora do período de cura. Então, isso tudo faz parte. A gente coloca a água. A mistura dos produtos químicos, tá? Então, aqui eu dei o primeiro corte. Meu cortezinho tá meio torto, né? Vocês já sabem disso. Esse aqui é o sabão da pimenta biquinho. Que não... Pera aí. Que não arde, tá? Que nós vamos fazer sabonete também. Então, aqui ele ainda tá ainda úmido, gente. Não tem nem 12 horas, tá? E eu já tirei pra cortar. Porque muitas pessoas me pediram isso. Andréia, você não tá fazendo teste. Andréia, você não tá cortando. Eu não vejo você cortar. Eu não vejo você isso. Muitas exigências corretíssimas. Não. Eu tenho mais que fazer mesmo. Mostrar pra vocês que eu, ó... Faço. Tá? Então, aqui, ó... Você já vai deixar ele lá, ela pegando o ar. E você vai cortar do tamanho que você achar melhor. Vou ver se isso aqui sai. Vamos lá. Saiu, ó. Outra barra. E aqui é só a gente colocar aqui, ou uma métrica, ou uma... E vai cortando as barrinhas do tamanho que você quiser, do tamanho que você for vender. Eu, vocês sabem que eu tô cortando torto pelo remédio que eu tô tomando. Tô tremendo mais do que nunca. Né? Mas a gente pode fazer assim, ó. Uma... Uma pequena... Pequeno simbolismo aqui. Parece que tem uma babosa, né, gente? Tá? Então, aqui, vocês podem cortar. Mas eu vou deixar assim, barra. Assim, ó. Pra vocês poderem ver. Tá? Vou tirar uma fotozinha aqui. Então, Deus abençoe pra vocês. Hoje é dia de vitória. Acordei hoje. O senhor falando comigo. Que ele é bom. É muito bom. Então, abram seus lábios. E louvem ao senhor. E peçam a ele. Que hoje é dia do senhor liberar a vitória. Tá bom? A vitória é sua. Em nome de Jesus. Um beijo da ideia. Tchau.